Caralho, aqui não tem sentimento, aqui é sem carinho, aê, se pode se quiser tá Caio da Coréia, daquele espinho Daquele jeito não vinha se joga, vai mostrando o que tu sabe Se tu hoje tá pro crime, vem que eu tô na maldade O Coréia tá mandando e o terror vai começar Flexiona, sobe, sobe, desce até o dia clarear Lá vai descer, vai subir, lá vai descer, vai subir Vai jogando a xereca pra mim, vai jogando a xereca pra mim É o Coréia que manda assim Vai jogando a xereca pra mim, vai jogando a xereca pra mim É o Coréia que manda assim Vai jogando a xereca pra mim Vai jogando a xereca pra mim Daquele jeito não vinha se joga, vai mostrando o que tu sabe Se tu hoje tá pro crime, vem que eu tô na maldade O Coréia tá mandando e o terror vai começar Flexiona, sobe, sobe, desce até o dia clarear Lá vai descer, vai subir, lá vai descer, vai subir Vai jogando a xereca pra mim, vai jogando a xereca pra mim É o Coréia que manda assim Vai jogando a xereca pra mim É o Coréia que manda assim Vai jogando a xereca pra mim 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 Vai jogando a xereca pra mim